Registrar a audiência pública que realizamos hoje pela manhã em defesa do SUS, em defesa da saúde pública, com a presença de dezenas de entidades e que lançarão hoje à tarde ainda a Frente Parlamentar em defesa do SUS. Mas aproveito para registrar o documento que a SEBS nos deixou, que mostra as preocupações enormes com o desmonte do SUS que está acontecendo, reduzindo os investimentos na saúde. Hoje, amanhã, em todo o país, haverá um grande movimento em defesa do SUS, com a palavra de ordem, não metam a mão no SUS, o SUS é do povo brasileiro. Aqui, o documento que eles me entregaram hoje pela manhã e que serviu de eixo para o debate, mostra com muita clareza que a mudança política ao incurso no Brasil é de natureza conservadora, visa aumentar a subordinação do país aos interesses do grande capital e transferir para os trabalhadores a conta da crise, reduzindo direitos trabalhistas e sociais. Se entrar em vigor esse programa, vamos, infelizmente, ver que a crise vai se aprofundar, vai comprometer o futuro, ameaçando o meio ambiente, a qualidade de vida da população e o nosso patrimônio cultural e intelectual. É fundamental resistir e unir a sociedade brasileira em torno de propostas que tigam o país da crise e que não se concordem com aquelas que aprofundem a crise. E nós sempre aprendemos, no longo da nossa vida pública, que há dois eixos que são sagrados, defender a saúde e a educação, pois essas duas áreas estão sendo atacadas. As mudanças econômicas, segundo o documento que recebi, que o Brasil precisa, devem ser capazes de gerar mais emprego, recuperar a capacidade de investimento do Estado, assegurar serviços públicos de qualidade, avanços na área social, transporte, moradia, que melhorem a vida da nossa população. O sistema político precisa ser profundamente alterado para termos menos e melhores partidos políticos, melhorar a representação de todas as regiões e setores da sociedade nas decisões que afetam a nossa gente. A SEBS surgiu no ano de 1970, na luta pela redemocratização do país, dando uma importante contribuição na conquista do direito à saúde, à saúde de todos os brasileiros, assegurado pela Constituição que eu ajudei a escrever, senhor presidente, a Circo Gás. Tive o orgulho de estar lá, de ajudar a escrever o SUS. Enfim, tal como naquela época a crise hoje abre uma grande oportunidade para que a sociedade brasileira discuta e construa um pacto social que amplie os direitos e assegure melhor qualidade de vida. Quem viver verá o desmonte que eles vão fazer na área da saúde, da educação e dos direitos dos trabalhadores. A SEBS se soma a todas as forças que lutam em defesa da democracia e de um novo modelo econômico e político para o país, com base em sua experiência de 40 anos de luta, apresenta aqui suas contribuições para um pacto no campo da saúde que abordam os grandes temas da organização do SUS. Gestão, financiamento, recursos humanos, participação e controle social, e relações público-privadas. Investir na defesa do princípio de uma proteção social e solidária na maioria do SUS, que é o sistema escolhido pela sociedade na Constituição de 88. Organizar regiões de saúde em todo o país que assegurem a oferta integrada de ações e serviços de saúde da família, ambulatório especializado, hospitais em cada região, para a população de forma acessível no local de residência. Eles propõem mais, senhor presidente, e segundo eles, que vai na contramão de tudo que esse governo está fazendo. Dizem eles, é preciso acabar com organizações paralelas e verticais, tornando-as denecessárias e nulas, por meio de organização efetiva das linhas de cuidado integrado às redes regionais de saúde. Reconhecer a municipalização do SUS, por si não é capaz de assegurar uma oferta integral e com ânime adequada do serviço de saúde, e promover, aí sim, a reorganização do sistema em regiões de saúde. Criar autoridade sanitária, organizar conselhos deliberativos, fortalecer ações interseitoriais, fortalecer a capacidade de participação de toda a sociedade, estabelecer identidade visual com todos, fortalecendo o SUS, flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal para a contratação de trabalhadores da saúde, investir com concursos públicos no quadro de servidores públicos para a saúde, gestores, técnicos, profissionais de saúde, criar carregas públicas, qualificar e fortalecer no SUS carreira de profissionais, garantir a execução do recurso financeiro, senhor presidente, repudiar a proposta enganosa de cobertura que visa fortalecer, na verdade, o seguro privado de saúde, como está propondo esse governo. Denunciar com uma forma de estelionato os planos privados de saúde, como está propondo esse governo. Esclarecer e demonstrar para os trabalhadores que somente um sistema público de saúde, garantido pelo direito de cidadania, pode garantir a atenção à saúde em todas as fases da vida para todos os brasileiros. Investir 10% da receita corrente bruta da União na saúde pública, acabar com a desoneração das receitas da União DRU e impedir a extensão das desonerações para estados e municípios, como querem fazer, ampliando para 30% a DRU, regular os planos privados de saúde, acabar com subsídios a esses planos, ampliar os recursos decorrentes do fim dos subsídios, redirecionar a ação regulaçória do Estado, barrar a PEC 451 de 2014, que pretende tornar obrigatório que os empregadores contratem planos privados para seus trabalhadores, taxar as grandes fortunas, taxar para atribuir os lucros e dividendos.